Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, não acredito, eu tenho uma ótima notícia, a gente pode ter a artéria no passe de batalha. Vou mostrar a fonte, tudo bonitinho, bora conferir comigo agora. Primeiro lugar, galera, como vocês podem ver, esse trecho aqui eu deixo os créditos aí da informação para o Zoro, com a de Emelix, super confiável, acerta 90% dos passes, e como ele falou, tem uma expectativa muito grande da artéria estar no passe de batalha da oitava temporada. Ainda não é confirmado oficial, mas tem uma chance gigantesca da artéria estar no passe aí da oitava temporada. Galera, e detalhe, a artéria, ela é, né, uma das cavaleiras aí, né, dos cinco cavaleiros que tá nos quadrinhos. Então, pode ser que a gente esteja vendo ela no passe de batalha, gente. Tomara, tomara, porque vai ser o melhor passe de todos. Já tem a Mara, que tem uma chance gigante de vir. Aí imagina, você ter a Mara no passe e você ter a artéria no passe. Até agora, galera, veio essa artéria pra gente, né, eu acho ela muito legal. Muita gente ama a artéria, mas infelizmente não conseguiu pegar na época, porque, como vocês sabem, né, galera, a artéria feio, né, na roleta da Type 25, e infelizmente nem todo mundo conseguiu pegar, né, a roleta pra conseguir ter ela. Então, seria muito legal ela chegar no passe de batalha. É uma fonte bem confiável, o Zoro com a de Emelix aí é super confiável e a gente tem uma chance de tá vendo ela aí no passe de batalha. Eu torço muito pra que ela veja. Os outros a gente ainda não sabe, porque, como eu falei pra vocês, são vários cavaleiros, cinco cavaleiros. Os outros a gente ainda não sabe como vai vir, mas a artéria tem chance de tá vindo no passe de batalha junto com a Mara. Agora, com certeza, alguns desses aí é roleta, galera. Então, não vou também falar, olha, galera, tudo passe. Não, galera, o que tá pra vir seria a Mara e a artéria. Outros desses aí, infelizmente, eu acredito que seja roleta, galera. Então, seria basicamente a artéria e a Mara no passe, e os outros, como vocês já devem saber, né, roleta, loot box e por aí vai. Mas só da gente ter a artéria, já seria chato. Show de bola, né, gente? Ela e a Mara seriam incríveis as duas no passe. Então, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. A fonte é o Zoro com a DM Leaks, super confiável, ele acha dentro do arquivo do jogo. Tamo junto e é nóis, galera. Tomara que a artéria esteja realmente no passe, porque aí todo mundo vai poder ter. É nóis, gente. Ah, galera, outra coisa. Ainda bem que eu lembrei. Eu vou pegar o personagem dia 16 na live. Então, cola na live aqui que eu pego o personagem pra vocês, tá, gente? Tamo junto e é nóis.